Esse aqui é o segundo disco da banda? É, esse é o segundo. É o primeiro que tá saindo por uma gravadora, né? Pelo Odeon. E tem o primeiro também que a gente fez, Independente, que é um EP de seis faixas. E que a gente lançou praticamente só no sul e não teve muita repercussão aqui em cima, né? Chegou pra colecionadores. Agora vocês já estão com uma música em trilha de novela. Isso dá, assim, um arranco na carreira? É, isso possibilita com que a gente possa trazer o nosso rock'n'roll pra cá, por cento do país e lá pra cima também. Que é o que a gente gosta mesmo é de estar na estrada, tocando com as pessoas sempre na estrada. Uma banda de rock'n'roll mesmo. Essa definição que o Tarek faz, a gente mais ou menos fica pensando que vocês gostam de rock antigo. É por aí? É, ele traduziu o que ele entendeu da nossa música na linguagem dele, né? A gente gosta de tudo, que é como a gente estava vendo antes da entrevista. Música bem feita, é, música é música. Música boa é música boa, tem música boa e música ruim. A gente gosta da música boa. É que talvez porque tem um lado eclético na banda, que era presente nos grupos dos anos 60. Mas toda a estrada eclética é dentro do negócio do rock'n'roll pra nós. Agora, o som de vocês, o estilo, o modelito, não tem nada a ver com defala, educar, nada disso? Não, não. Eles são uma facção do que acontece lá no sul. Eles são uma ala, né, do grupo de lá. Aqui se costuma dizer demais, aqui no São Paulo e no Rio de Janeiro, que a peneira já passou e sobraram umas quatro bandas. Isso também se diz no sul, o movimento de rock lá ainda é forte. Isso nós dissemos ainda pouco numa entrevista sobre a peneira. Mas isso acontece, os grupos surgem aos montões, depois daqueles que realmente tem alguma coisa pra fazer ou gostam de fazer, ficam, né? Depois a seleção natural atua em cima, né? E os mais fortes sobrevivem. Então, só uma informaçãozinha. Eles tocam amanhã no Apple, em São Caetano e domingo em Osasco e agora, claro, no Metrópolis. Vamos lá. 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 Uma outra canção Uma canção de amor que fala de sorte